Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje vou deixar-vos mais uma sugestão de leitura. Hoje vou-vos trazer aqui então The Automatic Millionaire, o milionário automático de David Bach. Não percam, já a seguir. Já sabem, para quem não é inscrito no canal, por favor, clique aqui em baixo, inscrevam-se e ajudem o Renda Maior a chegar até mais pessoas e a ser um projeto maior no YouTube. Hoje, queria aproveitar então, queria dar esta sugestão de leitura. Mais uma vez, infelizmente, em Portugal nós não encontramos este livro na tradução de português de Portugal. Existe sim, para quem está no Brasil, a tradução de português do Brasil. Portanto, eu vou deixar ficar aqui em baixo para quem quer adquirir realmente este livro. O link, neste caso, da Amazon, para poderem pedir a versão em inglês. Caso consigam encontrar, obviamente, o e-book na versão de português do Brasil, também é uma boa sugestão, mas tem sido muito difícil realmente encontrar na internet links para poderem comprar este exemplar sem ser, de facto, na língua inglesa, que é a língua, digamos assim, do escritor, que é americano, David Bach. E então, eu li este livro e este livro, digamos assim, é um plano poderoso, digamos, para se tornarem ricos e viverem como ricos e eu acho que é muito engraçado conseguir a independência financeira e nisso termos aqui então um livro em que o autor fala de alguns passos essenciais, obviamente na realidade americana, mas que conseguimos perfeitamente aplicar na realidade portuguesa. É um livro de leitura fácil, simples. Eu li este livro de uma forma muito rápida, portanto, acho que consegui tirar aqui as ideias que eu quis passar e o autor já é um autor bastante conhecido. Existe aqui um facto engraçado que eu vou também falar no fim, que tem a ver com o David Bach e com a avó dele. Antes de mais, queria falar então sobre a história deste livro e vou aqui resumir para quem não consegue ler na versão, digamos, original e em inglês. Inicialmente o livro conta então com a história dos McInters, que é um casal que vai pedir aconselhamento financeiro ao David Bach, que é de facto conselheiro financeiro e pede então a possibilidade de analisar aqui o portfólio dos mesmos para que eles possam reformar. Atenção que os McInters estavam no início dos anos 50, o que significa que eram relativamente novos para se reformarem, inclusive o David Bach já tinha estado com o Sr. McInter em alguns workshops e acabou realmente por ficar muito espantado quando descobriu que afinal o Sr. McInter tinha poupado, recebendo muito pouco, digamos assim, ao longo da sua vida ativa, cerca de 2 milhões de dólares, o que significa que os McInters tiveram que ter uma fórmula de sucesso para serem ricos. E é essa fórmula que o David partilha aqui neste livro. Inicialmente estes McInters eram um casal simples, que não tinham muito conhecimento financeiro, o que aprenderam foram de facto com os pais. A mãe da Sra. McInter, quando ela já se tinha casado com o Sr. McInter, decidiu portar-lhe o conselho de que não devem poupar o casal, cada um uma quantia fixa, mas sim uma porcentagem, sendo mais justo e evitando assim as discussões que normalmente todos os casais têm no início, que é, eu vou poupar 100, tu vais poupar 100, mas na realidade tu ganhas mais do que eu. Então, vamos aqui tornar, em vez de ser 100, sim uma porcentagem fixa igual as duas pessoas. E isso vai fazer com que seja mais justo, mas que seja possível realmente não haver discussões entre casais quando se trata em relação a dinheiro. Eu poupo 10%, tu poupas 10%, independentemente do que ganhamos de rendimentos. É uma das lições que eu tirei aqui. Outra das lições que eu também tirei é o facto de nós nos pagarmos logo automaticamente. Nós normalmente somos seres que não somos disciplinados e para continuarmos um hábito é preciso muita motivação. E o que é que aconteceu? Eles descobriram que mal recebam de facto o seu salário e a primeira coisa que têm a fazer é transferi-lo diretamente, fazer aqui, digamos, uma conta poupança ou uma conta de investimentos para onde passem logo diretamente o dinheiro, mal caia na conta bancária. Isto para não se sentirem tentados em gastá-lo com outras coisas ou pagar primeiro outras contas. Portanto, primeiro, pagar-se a si próprio é uma das regras fundamentais aqui para o David Barr. Tal como todos os casais no início, existem de facto discussões e não foi de facto diferente com os McInters. Eles começaram então a pôr um pouco das suas economias e inicialmente como ganhavam um pouco porque eram jovens e ganhavam realmente o equivalente a trabalhar numa fábrica, por exemplo, hoje em dia, eles começaram a pôr contribuições pequenas. Então começaram por poupar 4% do seu salário, mais à frente quando se pretenderam reformar já estavam a poupar cerca de 15% e a parte melhor disto tudo foi aquilo que eles arranjaram para conseguirem ter dois imóveis quando se pretendiam reformar. Eles como começaram de facto a fazer investimentos muito cedo, apesar de não terem muita cultura financeira e de terem assimilado com os pais, digamos, da Sra. McInter, muito daquilo que tinham que fazer e fizeram bem, eles acabaram por comprar cedo a casa, pagando obviamente ao banco através do empréstimo, mas para além dos pagamentos normais mensais que tinham a fazer daquele empréstimo, eles faziam contribuições anuais para amortizar mais rapidamente a dívida. O que significa que eles faziam abatimentos mensais à dívida, não baixavam a prestação, mas sim faziam reforços, digamos assim, para abater o valor total do que tinham pedido emprestado e com certeza assim acabaram com o empréstimo mais rapidamente, o que significa que por volta dos 40 anos já tinham uma casa paga, na altura decidiram mudar de casa, compraram uma nova, puseram a arrendar a velha e começaram a fazer o mesmo esquema com a nova casa, pagando as prestações e fazendo amortizações extra de maneira a terem dois imóveis quando se pretenderam reformar. É uma boa ideia para quem quer começar de facto a fazer um património imobiliário e acho muito interessante principalmente para casais fazerem este tipo de gestão, digamos assim, do dinheiro para conseguirem ter este tipo de investimentos, inclusive também ter uma casa própria e uma casa a arrendar como renda extra. Neste caso tenho aqui mais algumas considerações que devo dizer engraçadas, que é o facto por exemplo de o David Barr dizer aqui no seu livro que não devemos menosprezar as pequenas quantias. Existem muitas pessoas que ainda hoje vão tomar o seu café, que vão comer o seu pastelo de nata, principalmente nos Estados Unidos vão ao Starbucks tomar aquele latte, aquele cappuccino e isso custa dinheiro. Que sejam 3, 4, 5 dólares, mais uma bolachinha, mais um café ou se quiserem um sumo, acabam sempre por ter aqui despesas extra diárias que se acumularem e investirem a longo prazo e com o poder dos juros compostos, quanto mais cedo mais juros compostos conseguem realmente acumular nos vossos investimentos, mais dinheiro vão ter quando se quiserem reformar, quando atingirem idades de 60 anos, 65 anos, porque houve realmente o tempo, este fator, que vai ajudar a sermos mais ricos no futuro e por isso mesmo é muito interessante quando ele diz que nós devemos realmente apontar as nossas despesas que nós temos diariamente e ver se realmente as nossas despesas estão orçamentadas, estão controladas e se não é por aí muitas das vezes que vai o nosso dinheiro. Portanto, é um dos fatores que também devo deixar aqui, que é o facto então de não menosprezarem as pequenas quantias e de fazerem realmente, digamos, um controle daquilo que vão gastando diariamente de maneira a conseguirem baixar esses custos e poupar mais e investir mais. Outra das coisas que o David Barr também fala aqui no seu livro é que nós devemos realmente, mal seja feita a nossa contribuição automática, mal saia de facto da nossa conta bancária aquele dinheiro que é para os nossos investimentos, fazemos as devidas alocações. Em primeiro lugar a nossa reserva de emergência, em segundo lugar vamos ter aqui o pagamento das nossas dívidas e em terceiro lugar fazer então os nossos investimentos, seja em bolsa ou em contas poupança ou em PPR, porque eu acho que realmente é muito importante nós temos realmente isto organizado de maneira a saber para onde vai logo o nosso dinheiro e ser de uma forma logo automática para que não haja desculpas em relação à falta de motivação e à indisciplina quando se trata de poupar e quando se trata de investir. E por isso mesmo, a melhor maneira, contribuir automaticamente logo, direcionar para onde é que nós queremos o nosso dinheiro, sem podermos ter aqui muito tempo na conta à ordem e com isso conseguirmos então pensar no nosso futuro. Quando patamares com uma reserva de emergência já estão totalmente cheios em termos de contribuições ou até mesmo as nossas dívidas quitadas, nós devemos então alocar esses valores que estavam direcionados mensalmente para essas vertentes e colocar então nas outras como por exemplo dar entrada a uma nova casa ou fazer aqui mais algum tipo de investimento ou até mesmo fomentar mais os nossos investimentos atuais como em bolsa e afins. Portanto é muito interessante de facto nós temos esta percepção que devemos receber o dinheiro e rapidamente canalizá-lo para aquilo que são os nossos investimentos e os nossos destinos para que não seja possível perdermos a motivação de continuar a poupar e a investir. Um facto engraçado que eu tenho que partilhar em relação ao David Barr é que ele chegou a ir quando era pequeno com a avó ao McDonald's e a avó disse que haviam três tipos de pessoas. Em primeiro lugar aquelas que comiam no McDonald's, as segundas pessoas eram aquelas que trabalhavam no McDonald's e as terceiras pessoas eram aquelas que investiam no McDonald's e por isso mesmo o David Barr aí com uma tenra idade de 12 anos apercebeu-se que tinha de ser investidor para ter sucesso. E é uma história engraçada para vocês ficarem a pensar. Já sabem, se gostaram deste vídeo por favor deixem ficar o vosso like, o link para a compra do livro em inglês na Amazon vai estar aqui em baixo e da minha parte eu espero-vos no próximo.